eu não sei do que esse vídeo aqui não mas vamos ver que mandou esse código maldito e travou aqui o nosso WhatsApp também parabéns para você se conseguiu tá enviado tão filhote de capeta tá então infelizmente eu não vou conseguir ter acesso aqui as mensagens no caso por causa desse filhote de capeta esse enviado do Satanás que mandou a mensagem que travou o tablet é aquele que envia para Android né que trava eu não sei como é que faz isso levaram o zap do mano da TV eu não sei como é que consegue e travou aqui o nosso WhatsApp então parabéns tá filhote de cão conseguiu travar aqui o nosso WhatsApp imagina o cara assistindo isso mano o cara se sentindo caralho mano vitorioso mano o cara se sentindo vitorioso